Ele é alvo fácil, presa fácil para a Sidney Nelson. A Sidney Nelson fala assim, ah, tem uma... Como é o nome daquele negocinho que você contrata sempre? Título de capitalização? Título de capitalização! Sim! Não, Deus! Você tem um relacionamento? Você está com alguma dor lá no fundo da sua poupança? Então presta atenção que este é o Consultório Me Poupe, o quadro mais romântico lindo do quebra-pau deste Brasil. Ai, que festa! Olá, meninos e meninas! Sejam muito bem-vindos a este é o Me Poupe, o canal mais rico do Brasil. Com os convidados mais ricos do Brasil, quem são eles? Pessoas da aviação, pessoas ricas que voam só de avião. Você está sofrendo no busão? Eles estão sofrendo na primeira classe, meu amor. Quem temos aqui a presente, Lito? Olá, pessoal! Sou o Lito do canal Aviões e Músicas, o canal que descomplica a aviação para quem não sabe nada de avião. Por que os assentos dos pilotos são de pele de carneiro e não assim? E eu sou a Mila, né? Sou casada com o Lito. Eu acho que ser casada é só um detalhe, né? É, na verdade, não falo das coisas porque eu produzo, lavo roupa, pago a conta, invisto o dinheiro. Então, né? Ser casada é um adjetivo a mais. Vamos lavar roupa suja desse canal! Vai ser bom esse Consultório Me Poupe, hein? E twerk it! Yeah! Seguinte, você que está assistindo esse vídeo, já se inscreve no canal do Lito. Fiz um vídeo lá muito bacana. Muito bacana. Fazendo uma analogia entre o plano de voo e o plano da vida financeira para você decolar e não derrubar a sua vida financeira. Você já se inscreveu aqui no Me Poupe? Se inscreve porque aqui a gente tem esses vídeos fofos. E você pode estar aqui também. Comenta aqui embaixo. Nat, quero participar do Consultório Me Poupe. E deixa a sua história aqui que a gente vai entrar em contato com você. Aqui o negócio, assim, a papo é reto, tá? Lito e Mila me convidaram, como vocês estão vendo, a uma consulta a domicílio, um pouco mais cara, quero já deixar claro. Mas pode parcelar, né? Não. Estou aqui e quero saber. Mila me fez um chamado. Sim. Acho que o problema é você, vamos descobrir. Aonde dói? Então, na verdade, Lito e eu somos muito controlados, né? A gente tem uma vida financeira bem regrada. A gente se dá o desfrute de algumas coisas, mas é tudo com muito planejamento. E, na verdade, eu fiquei muito preocupada quando eu vi um vídeo seu. A gente jamais gasta mais do que a gente ganha, né? Último. E sempre tem um valor que a gente separa todo mês, mínimo, para a gente investir esse valor, né? E eu achei que eu estava arrasando, na verdade. Abafando. Abafando, é. E depois que eu vi seu vídeo da Previdência Privada, eu fiquei muito preocupada. Viu o que as taxas fazem na sua poupança? Porque eu, além de botar na Previdência Privada, a gente bota no PGBL. E eu descobri que não era para eu fazer isso. Quem foi o médico antigo que te indicou a Previdência? Eu sou culpado, hein? Ele é alvo fácil, presa fácil para a Sidney Nelson. A Sidney Nelson falou assim, ah, tem uma... Como é o nome daquele negocinho que você contrata sempre? Título de capitalização? Título de capitalização! Isso era no passado, eu já mudei. E agora você faz o quê? Agora eu deixo tudo na mão dela. Olha, não preciso de mais nada, eu já tenho o diagnóstico. Imprecidão múltipla de informações sobre os estudantes. Isso é grave, doutora. Você vai morrer. Assim, tem doença mais grave. Tem doença mais grave, mas tem que tratar rápido. Você tem hoje, você saberia me dizer hoje, qual é a taxa de carregamento que você paga para a Previdência? Menor ideia. Você sabe qual é o regime tributário dessa Previdência, se ele é progressivo ou regressivo? Eu acho que sei, mas é acho. E você tem duas Previdências, na falta de uma, tem duas Previdências, então tem que investigar das duas, tá? Primeiro remédio, vou colocar aqui, ó. Prescrição, avaliar, custos e remuneração. Outra coisa, quanto que tá rendendo? Rende um pouquinho mais de 1%, 1.1%. Agora que a Selic tá alta, né? É. Até que não tá tão ruim, mas se tiver uma taxa de carregamento alta, já tá perdendo dinheiro, entendeu? Próximo remédio para os dois. Três doses diárias de Mipope. Dê preferência a playlist de Tesouro Direto. Eu já comecei, viu? Muito. Você dá meu dever de casa. Nossa, excelente paciente. Tenho pontos para Neville Longbottom. Eu sei que tem mais um problema que já dá pra gente resolver agora. Me conta, Lito. Você vai se aposentar. Tá muito jovem. Eu tô muito jovem, mas eu resolvi aposentar porque... Acho que você pode aposentar. Qual foi a estratégia, a estrategista, qual foi a estratégia adotada? E aí eu vi que mesmo ele ganhando menos, é em torno de 70% mais ou menos do valor total que ele poderia ganhar. Mas esses 70% mais o FGTS que vai poder ser sacado todo mês também, valeria muito mais a pena tirar esse dinheiro agora e ir investindo ele do que eu esperar. Mas, sei lá, são mais sete ou oito anos pra poder tirar o teto. Então, não fazia sentido. Então, vamos lá. Três mil reais todos os meses. Pra que vocês pretendem usar esse dinheiro? É pra usar agora, pra conta do dia a dia, ou é pra ir investindo pra usar lá no futuro? A gente quer esquecer esse dinheiro. Tem gente que quer lembrar do dinheiro, eles querem esquecer, meu. Tem algum plano, algum prazo, ó, 10 anos, 20 anos, filhos, netos, pais? Tem planos de filhos, plano de casa maior. Excelente. Mas, assim, data, prazo? Prazo pra filho até tem. Pode ser que vocês comecem a fazer uma poupança, digamos assim, não no sentido de usar a poupança, mas no sentido de poupar para os filhos. Não, de repente, um dinheiro que vai ser usado pra vocês, mas que pode ser a reserva para os filhos, pra quando eles tiverem 18 anos. Ou que pode ser uma reserva pra, poxa, tá muito cara a escola, o nosso padrão de vida, de repente, salário, não sei o que, diminuiu. A gente vai ter aquela reserva pra continuar a nossa estrutura de vida que a gente tem hoje, porque 3 mil reais todos os meses é muito dinheiro. Fiz uma simulação aqui rapidinha, tá? 3 mil reais todos os meses durante 10 anos. Eu coloquei uma taxa real, tá? De 0,40, que é conservadora. O que é a taxa real? É já descontando inflação e imposto de renda. Nunca faça uma simulação sem descontar imposto de renda e inflação. Vocês vão juntar 363 mil reais, mas terão, com esses juros compostos, 465 mil reais. Bom, hein? Que filhos sortudos. Agora, se for pras crianças mesmo e vão pensar em 20 anos, vão aumentar aqui, tá? E vocês vão esquecer mesmo esse dinheiro, vocês vão ter poupado 723 mil reais. Mas, só de juros, vocês vão ter ganhado 490 mil reais. Somando 1 milhão 212 reais. Estamos diante de pessoas milionárias. Daqui a 20 anos, você vê que, tipo, ah, é 3 mil reais. Eles poderiam, ah, vamos usar pra ir pro restaurante melhorzinho? Vamos usar pra viajar mais? Não. Eles vão usar pra ficar milionário daqui a 20 anos. E vão vivendo. E a hora que tiver vontade de usar um pouquinho dessa reserva, pra fazer uma extravagância, faz com consciência. Vão seguir a receita direitinho? Sim. Com certeza. Olha, daqui a 20 anos, quero que vocês votem esse consultório, tá? E aí, vocês vão olhar pra casa das crianças e falar, ah, será que elas merecem mesmo? E aí, vocês podem decidir. É, aí é o problema número 2, né? E aí, a gente faz uma outra consulta. And you're thinking about asking around, you want to know if we're okay with it? Something you guys want? Yes! Ó, deixa o recadinho pessoal se inscrever no canal de vocês. Você tem medo de voar? Então, o Avianos e Músicas é um lugar muito legal pra perder o medo de voar. Incrível. Incrível. Inclusive, tem um coaching. Eu faço coaching pra quem tem medo de voar. É mesmo? 100% de... Que legal. Eficácia? Eficácia. Quero bem isso. Assim como essa doutora, eficácia na nossa vida financeira, eu faço pra quem tem medo de voar. E aí, se inscrevam lá no canal da Avianos e Músicas. É muito legal. Você, gostaria de participar do consultório Me Poupe? Comenta aqui embaixo, conta a sua história. Quem sabe você pode estar aqui rasgando a seda, quebrando o pau, lavando roupa suja com o seu amor. Nem o Alvão quebra-pau aqui. Não. Fiquei um pouco decepcionado. Quebra-pau dá mais audiência. Obrigada. Beijo pra você e até o próximo Me Poupe. Tchau. Tchau. Ao persistirem os sintomas, a doutora Natália deverá ser consultada. Escute o juro composto. Tchau. 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 Tchau.